Opa, opa, eu sou o Derexgmail, então eu vou assistir comigo e depois de mais um episódio de Bullock aí pra vocês. Se eu acordei uma live, eu já tava assistindo o Bullock com o meu parceiro Bruno e tudo mais, então já deixa o like, se inscreve, faz a boa aí pra nós. Toda vez que eu vou sempre postar os episódios tudinho aqui, vou terminar a primeira temporada toda aqui no canal, junto com o Bruno e tudo mais. Vê aí qual é o próximo aninho que nós vamos assistir, no caso que talvez já estejamos assistindo aqui no canal e você não sabe. Acompanha as lives na Twitch que você consegue ver sem marcar d'água, sem modificador de voz, sem nada, tá ligado? E é isso, fiquem com o vídeo. Eu só recomendo coisa boa, cara, dá licença. Deixa eu ver o mini barulho. Isso aí eu comento o ego. Ser bajulado quando a criança. Pior, né? Os outros só servem para me ajudar. Não quero nem dizer quem que lembra o barulho. Acho que você já tá ligado, né? Uhum. Mesmo sendo só coadjuvantes, então por que que eles jogam futebol? Eu que sou o rei. Eu desisti de tentar entender os outros. Ah, agora. E fui atrás do meu próprio estilo de jogar. Aí que eu me toquei. Que não é que eu goste de futebol só porque posso me sentir como um grande rei. E também não é porque eu gosto de chutar uma bola. Pior, você vai gostar de Kuroko também se a gente assistir. Porque conseguia pegar alguém que dedica uma jogada toda ao futebol. E tirar ele do foco ou dos holofotes com os meus gols. Percebi que eu jogo para sentir o gosto dessa euforia. E eu sei melhor do que ninguém que a euforia é um sentimento de alegria incomparável. Acho que esse jogo acaba nesse episódio. Esse o quê? Esse jogo acaba nesse episódio. Mais um gol deles. E a gente perde, sabe? Vamos lá, a bola é nossa. Tá, vamos virar o jogo. Nossa. É agora! É sério? Chute direto? É. Ah, merda! Kuriigami, a bola tá livre! Vamos, não! Contra-ataque rápido! Pode tentar, musculhinho, Konegami. Caramba! Ele foi rápido! Aqui, Konegami! Se a gente perder a bola, ferrou! Boa! Féu, é a tua! Ele previu tudo isso? Aqui não. Eu não vou! Deixar você controlar as coisas! Bola livre! Quem que vai aparecer é o tigiri. Essa é a minha chance de virar o líder! A área ideal pro chute é a baseia. Avançando uns dois ou três metros com um toque só, eu posso dar um chute preciso! Você dá um passo atrás, reisinho. Sou mais rápido que você. Maldito! Se eu tocar na bola, ele vai me alcançar! Droga, droga, droga! E agora? Chuto? De fora do alcance? Merda! A minha área ideal é bem ali! A sol tá faltando! Mais um passo! Nossa, parte é da hora! Me dá... A bola! Mentira que ele passou! Nem perra! O monstro do... Aulada! Toma! Nossa! Mas é o chute do Integirinho agora, que escurva pra caramba! Até que eu passei foi bom! Oh, dá pausa aí, rapidão! Fala! O que foi? Espera aí! Espera aí, rapidão! Tá bom! Tá bom! Tchau! Obrigado. Você tem que se mexer pra eu poder marcar. Mas o que é isso? É o ego dele quebrando, né? Que desespero é esse que tá apertando o meu coração? Essa é a amarga derrota? Não fui ele que fez aquele passe. Eu fui forçado naquele momento. Eu perdi pro Yuichi Sagi de verdade. Saia do meu caminho! Ou eu acabo com você. Você não tem talento. Você quer que o rei aqui acabe com você mesmo. Pior que nesse... É, eu já falei isso. Nesse primeiro jogo do barulho, ele passa a bola. Eu prefiro morrer do que ter que jogar por causa de soar. Ele passa, ele realmente passa. Tava todo mundo indo pra cima dele. Que o time tava todo organizado. E aí ele passa a bola. Aí o outro cara faz o gol. Para me servir. Nico, não é? É o Nico? Não, não é o Nico. É um cara do aleatório. Nico é de outro time. Era, né? Agora o Sagi tá imparável. O próximo lance vai ser o último. Não podemos deixar o Sagi pegar a bola. É claro. Mas não dá pra parar ele, não é? Quando voltar, vamos fazer a última jogada. Vamos fazer o próximo gol e vencer a partida. Se eles pegarem a bola, vamos perder. Então vamos à minha velocidade. Isso vai nos dar mais chances de fazer gol nesse momento. Tá bom. Esse é o plano, então. Pra apostar tudo no último chute. Essa é a melhor opção. A gente vai vencer. Eu tô aqui pra isso mesmo. O jogo vai voltar e a bola é deles. Temos que pegar a bola antes de qualquer coisa. Isso aí. Mas a gente tem que tomar cuidado com o tigueri. Mesmo marcando ele, ele ultrapassa a gente na hora de correr. É o jogo do mar e perigoso. Se ele pegar a bola igual a antes, não vai diminuir o ritmo. Se a gente correr na mesma hora, não vai ter nem como vencer ele. Sendo assim, vamos para ele antes disso acontecer. Você teve uma ideia? Isso. Eu vou marcar o rei, tá? Ah, pera um pouco aí. Não vamos compartilhar com ele? Seria mais fácil nós três defendermos juntos. Mas se fizerem mais um gol, já era. É perda de tempo falar com o rei que perdeu seu tronco. Oh. Quem vai finalizar esse jogo vai ser eu e você. Certo. O Zagemon é muito bom, mas quando ele está jogando ele vira outro personagem. O Zagemon é muito bom, mas quando ele está jogando o tigueri do que antes, quando o caminho para o Kunigami está totalmente livre, então eu estou livre para passar para ele. Droga, quero usar a velocidade do tigueri. Mas qualquer passe para ele agora vai colocá-lo em desvantagem. Caramba, o Nagi está todo focado em marcar o tigueri. Eles previram a nossa estratégia por completo. Kunigami! Não sou uma ameaça? O que a gente faz? Qualquer passe impreciso é arriscado. Tem que tentar derrotar o barão? Não. Isso também é muito arriscado. Bel, vai lá! Não vai dar. Eu e o Kunigami não podemos ficar no ataque. Caraca, o que eu estou fazendo? Vou destruir esse cara. Eu vou abrir um caminho. Direto para o tigueri. Ainda não. Vou atrair ele. Não preciso passar. Só preciso de um caminho livre. E de um segundo. Já vi. Nossa. Corre para o meio. Tá bom. Essa vitória é minha. Yoichi Sagi. Esse é o resto comigo. Esse cara? Para onde ele está indo? Ele atrapalhou o meu passe? Essa não. Ele sabe que não vence o tigueri correndo. Então, ele está tentando. Para a bola. Perceputar o meu passe? Belo passe. Era isso mesmo. O Isaac está tipo assim. Não, vamos fazer isso. Porque aí ele não está. Eu já sabia. É tipo isso. Tipo aquele episódio do Cristian. Quando você pensar eu estarei lá. Obrigado. Ficou claro pra mim que esse campo tá clamando pelos gols do Issaac e só. O estranho é que eu tô de boa com isso. Talvez porque eu não seja mais o líder. Aqui! Eu tô aqui. Esse cara. Calma aí, maldito! Ele tá arrepiando, mano. O que eu quiser, gênio! Você apareceu de novo, garanhão. Eu nunca me senti. Garanhão, mas o cara... Eu te grito de nome novo. Eu te provoco com todos esses caminhos pra poder fazer o gol. Mesmo quadruvante, posso dar um passe para ganharmos. Posso ser uma peça essencial. Vocês dois estão brilhando forte demais pra mim. Merda, isso explica tudo. Todos aqueles quadruvantes que mandaram passes pra mim até hoje. É assim que eles se sentiam. A sensação de derrota só vai poder ser curada. Deixando o gol com os atacantes supremos. Podemos vencer com o meu passe. Então, ser um time é isso. É assim que eu crio uma reação química com eles. Que da hora, mano. É assim que eu adjuvante existe pra isso. Mas o que é isso? O que é que tá rolando? O que é isso grudado em mim? Então, é isso que me espera? Depois do passe... Eu saquei confiar neles. Isso pode me salvar da sensação de derrota. Mas isso é só uma fuga para aqueles que tiveram seus sonhos destruídos e não podem negar a vida que tinham. Que desculpa de mal-perdedor. Então, eu me recuso... A viver em um futuro. Assim! Um drible de curto? Um drible de ângulo aqui? Passa do caminho que eu preciso, ué! Parou! Ele me surpreendeu. Agora ferrou. Se ele passar pro Isagi, já era pra gente. Por um monte. Ele tá querendo driblar e me ultrapassar? Não. Desse jeito, só pode ser passe. São só portes. Tem vários. Ele usou o Isagi como isca. Um drible rápido com corte sem diminuir o ritmo de corrida. Esse cara é real. Ele tá evoluindo isso tudo. Só no tempo dessa partida. Apega ele, Tchengiri. O valor não vai passar agora. Tá? Eu vi. Consigo sentir. Agora que conheço a derrota, preciso ver. Que não é um caminho que vai levar o líder até o gol. Mas sim, um caminho que existe para fazer o meu gol. Um caminho distorcido. Nossa! Ele usou o Isagi pra disfarçar a próxima ação. Escondido por trás da luz que você irradia. Agora é a minha hora de devorar você. Esses caras estão devorando um ao outro. E se me despertar do barulho... Devorar um ao outro pra avançar é a nossa reação límica. E se você é o líder, eu aceito com muito prazer ser o vilão que vai demorar a sua luz. Mas que maneiro. Que bom. É isso. Tá maluco. Nossa. É da hora que ele não perdeu a essência dele, né? Quase. Só a abertura, tá? Pior, né? Não tinha dado a mão ainda. DJ. Nossa! Vencedor, time branco. Me deixou no barco. Shoei Barou. Escuta. Retira o que disse. Eu sou um perna de palo. Fui mal. Eu tava errado nessa. Você foi incrível pra caraca. Jogar junto com você acaba comigo. E chute! Eu amo, gente! A vitória é nossa! Aí... Aí você... Sai fora, seu idiota! Mas eu tô falando sério! Seus cortes foram incríveis! Por que não falou daquilo antes? Cala a boca! Só veio na cabeça na hora. Ué, como assim? Fala mais sobre você. É que eu... Achava que esse campo... Foi feito todinho só para mim. E que no final... Era eu contra o resto. Mas... Vocês foram os primeiros... Que me roubaram o papel de líder. Então... Para sobreviver no Blue Lock... Eu resolvi dominar todo o campo... Agindo como um vilão. Foi isso que aconteceu. Bom... O outro time foi bem forte também. Se fosse medíocre... Você não teria se sentido assim. É... Eu acho que você tá certo. Na sua nova arma... A gente pode chamar ela de drible com corte. Foi desse jeito que ela nasceu, não é mesmo? É... Você é da hora mesmo, Barô! É que eu tenho... Um grande sonho de me tornar... O melhor atacante do mundo inteiro... Como o rei do campo... Sendo vilão ou não. Fechando um Ronaldo purinho esse daí. Eu nunca mais vou ter fé pra você... Isagi... Oh? Espera um pouquinho aí, Barô! Você já chamou o Isagi pelo nome? Ué, o quê? Espera! Papo reto, né? Você não ficasse prestando atenção nisso. Seu flauta de atenção de merda. Não sou nada disso. Sou o Nagi. Me chama pelo nome também. Sai fora, seu mertinha. Ah, poxa. Que mal educado. Agora quem é que escolhe? Agora é a hora, né? Escolher. É, então. Isso aí. Isagi, Nagi, né? A gente joga muito também, tá? Nossa. Um dos que mais joga, né? O Nagi é. Nem ego. Nem imaginei. Isso veio do talento dele. É? Escuta só, Onri. A derrota é apenas um fenômeno simples que tem que existir no mundo da competição. É impossível vencer toda a partida. Nem o melhor atacante do mundo consegue isso. O que importa é o que você aprende com a derrota. Um derrotado é negado pelo campo em que ele está jogando. Para um lutador, não há nada pior do que esse desespero. Mesmo assim, os jogadores medíocres não botam algo tão essencial em suas cabeças. Negados por sua fraqueza e falta de talento, eles têm medo de reconhecer seus erros e inconscientemente dão desculpas, sem perceberem o que estão fazendo. Calma aí. Isso aqui só tá começando. É isso. Não existe nenhum fim de jogo na vida. Pra sentir que não foi tudo uma perda de tempo, eles se enganam pensando que não desistir é a resposta certa. E eu chamo essa prática de topem por sonhos. O objetivo era realizar o sonho. Mas agora o objetivo é correr atrás do sonho. Eu tenho zero interesse nesses lixos que só ficam se enganando e se agarrando a um sonho morto. Nossa. Não faz sentido não viver pra realizar um sonho. Por isso que a derrota é a encruzilhada pro seu sonho. É preciso ter força pra entender a sua fraqueza quando se é derrotado. A habilidade de se desesperar. Tem um caminho que só se vê após ter desistido do seu sonho pelo menos uma vez. Esse caminho levará um novo potencial. Quem continua a lotar, mesmo no meio do desespero, tem o poder de realizar os seus sonhos. Agora, vocês, perdedores, vocês estão em uma encruzilhada. Faltava muito pouco. Se aquele passe tivesse entrado, teríamos feito gol e vencido. Não fui bom o suficiente. O Kunigami não fez nada, né? Não consegui fazer nada. O Kunigami não fez nada. Não fui, não. Infeliz realidade. Eu perdi. Por que eu me esforcei tanto? Bom, e agora, Isagi? Verdade. Vamos escolher. Torra. Quero vencer o Rin. E trazer o Pátira de volta. Então preciso do... Então. Quem você quer? Veja no próximo episódio. Mentira. Então é isso. Obrigado pra quem a gente tá aqui. Pretendo continuar postando os vídeos de bloco aqui. Os episódios seguintes e tudo mais. E é isso. Deixa o like, se inscreve, faz a boa aí. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto